E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui de volta a nossa série de Modern Combat 5 Estou aqui, modo livre para todos, estou jogando aqui, me parece uma submetralhadora Pessoal, essa submetralhadora aqui é uma metralhadora também que eu consegui E vamos ver se ela valeu a pena galera, vamos ver se ela valeu a pena Acabamos aqui de matar o primeiro, deixa eu sair daqui, porque esse lugar já está manjado mano Está manjado, vamos sair daqui, boa E vamos que vamos, eu estou também aqui com uma pistola muito épica mano Só que o que acontece, pistola se a gente errar um tiro mano, a gente vai ter que voltar para poder mirar e acertar o tiro novamente Então é um pouco de vantagem aqui no jogo Mas vamos que vamos Por enquanto não tem muitas pessoas jogando, eu acho, deixa eu ver a quantidade de gente que tem Não, tem gente para caramba É que não está tendo um tiroteio mano, normalmente acontece isso, não tem tiroteio, eu acho que não tem ninguém Vamos lá, vamos lá Estranho para caramba mano, não tem ninguém, parece que os caras estão todos escondidos Vamos passando por aqui Joguei uma granadinha ali, não tem ninguém também Beleza, ó, tem gente de Alpe velho, jogando aqui Alpe é pelão demais mano Ó, ó o cara de Alpe mano Pior que eu não sei onde ele está mano, vai acabar morrendo para ele ainda Opa Matei, boa galera, boa Consegui matar o cara ainda, está tendo treta Treta Ah, o cara está atrás de mim mano Matei, nossa mano Mitei velho, mitei Então consegui matar o cara mano Vamos lá, tem gente subindo aqui, quer ver ó Não, boa Até que está tranquilo Vamos que vamos descendo aqui Ah, mentira A bola estava na cabeça desse cara mano Como que eu errei velho, a bola estava na cabeça dele Toma, até que enfim Mano, vocês viram galera, vocês viram Poste aí nos comentários se não estava ou não Claro que estava mano A bola estava mirada nele já Vamos lá, passando por aqui Não tem ninguém, vamos pegar É sempre bom de pegar as laterais Cara, e pelo meio eu acho que é furada Boa Tiramos aqui um pouquinho de dano do cara Só que eu não sei onde ele está galera Não sei por onde ele passou Beleza, matamos ele aqui Não foi o que tirou na cabeça Mas valeu a pena A gente já tinha tirado um pouco de dano dele Boa, mataram ele lá Não fui eu Mas eu também cheguei perto de matar ele Morre maldito Ele está de 12 velho É ruim de eu botar a cara ali Ele vai vir aqui Ele deu a volta Pera, ele está aqui Cadê ele? Ele vai aparecer? Será que ele vai galera? Maldito Vou jogar uma granada ali Derrei a granada ainda Mas boa Conseguimos aqui Pelo menos tirar um pouco de dano dele Vamos dar a volta aqui por trás Ah, tem um cara aí me mirando Não, 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 não Metralhadora Matei Boa, tem um cara aqui atrás Ah, mano E pessoal, eu estou jogando no celular Então eu estou usando o meu esquadrão antigo Posso matar ele aqui Boa, boa, boa Vamos lá, vamos lá E o meu esquadrão Eu nem lembro o nome Mas eu acho que ele está lotado Então eu vou tentar estar esvaziando ele aí Para poder estar Convidando vocês para poder jogar aqui comigo Joguei uma granada sem querer ali Vamos lá Ficar só na Eita, mano Olha o cara aqui Olha o cara Me deu uma facada, mano O cara estava colado em mim Eu não vi O cara estava do mesmo jeito que eu, cara Só ali no camper, né Modo camper Esperando ali alguém passar Para poder matar Vamos lá Deixa eu passar por aqui, pessoal Galera Já vai largando o like aí Se você gosta de Modern Combat 5 Se você gosta de acompanhar Essa série aqui no canal Que é uma série que eu gosto Para caramba de jogar, mano Que é jogo de tiro, cara Eu gosto para caramba de jogo de FPS Eu vou matar ele, mano Vamos ver se não vou Cadê ele? Parece que ele já morreu, mano Vamos lá dar a conferida, né Parece que ele pulou Eu acho que ele pulou dali E foi para a parte de baixo Ele tinha levado muito dano já também Ele está aqui, ó Boa, matei Cadê? Cadê? Melhor sair daqui, galera Tem um cara de Alpe jogando Matei Quase morri ainda, mano Vamos descer Tem gente me mirando Sabia Sabia, cara O cara aproveitou que eu estava Que eu tinha levado bastante hit já Para poder me matar Mas vamos que vamos Vamos lá Deixa eu ver aqui O que nós podemos fazer Passando aqui pela parte de trás Vamos ver Vou passar por esse canto aqui Que é o canto que eu mais gosto De passar também Aqui daqui a gente tem uma visão Muito boa De onde estão os carinhas, ó Passando aqui pelo canto Normalmente fica alguns carinhas Aqui no canto também Ó o cara aqui, ó Matei Boa Passa pra cá Sempre tem cara Aqui atrás Me ferrando Ah, maldito Jogou uma granada, cara Acho que ele matou Na granada ainda Eu nem vi Nem dei Uma olhada, né Aqui do lado Pra ver Como que ele matou Boa, vamos lá Tendo uma olhadinha Aqui no mapa Tá tendo treta Parece que não tem ninguém ali Boa É melhor não usar mira, cara Falta apenas 40 segundos Pra terminar Essa partida Ih, treta 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 O cara daqui que matou ainda Ah, eu morro Mas você morre também Beleza Matei o cara Vai ter um cara que vai me seguir Tenho certeza Ele deu a volta Não Vamos lá Vamos lá Vamos tentar matar alguém Nesse intervalinho, galera O cara tava ali atrás Ele já saiu Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Cadê, cadê, cadê Vamos aqui pro meio Já que tá rolando treta Joguei uma granada aqui Beleza O cara Ele morreu Ah, vou morrer Vou morrer Beleza Matei Boa Não morri Nossa Mitei Eu matei E ainda não morri, galera Nossa Muita sorte Conseguimos aqui ficar em primeiro 12-4 Igual no último vídeo Que a gente postou E galera Foi top de massa a partida Se você gostou Deixa o like Se inscreva aí no canal E eu acho Eu ganho uma arma, mano Não Acho que não Mas enfim Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera Fui